Salve salve rapaziada, quem tá falando é o Poison, serem bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje é de Anime Dimension Simulator Vão ser dois scripts, os dois scripts vão estar aqui na descrição lá no meu site Caso você não saiba pegar o script, baixar executor, executar o script ou fazer qualquer coisa do tipo Aqui na descrição também tem os tutoriais na playlist embaixo do meu site aí Aí você clica lá, vê o tutorial que mais te agrada e volta aqui, beleza? Muito obrigado LagostaTV, agente JLB e Drakezinho por serem membros do canal Se torne também aqui na descrição que me ajuda, ou se não puder só veja o vídeo até o final aí Vamos lá, executa os scripts e bora Ao executar os scripts vão aparecer isso daqui, são dois, SLH Hub e tem o Dain Truthers Provavelmente você já conhece o Dain Truthers né, ele tem K, o SLH não tem até o momento né Se você pegar esse daqui sei lá daqui dois meses e tiver K, aí já não é comigo né Bom, vamos lá, tem como você farmar vários tipos de modo de jogo, como por exemplo Normal, Ride, Boss Rush Tem como farmar também Speed Ride ou Infinite Mode aqui Nos dois tem isso e vamos lá tá Primeiro eu gosto de ligar algumas funções aqui do lobby pra você pegar recompensas, essas coisas do tipo né Tem como você também vender personagens tá Você pode vir aqui no More do SLH Hub e eu ligo aqui no More Functions todas essas daqui tá Se você quiser desligar alguma aí, mas eu recomendo você ligar todas essas daqui Tem o GotoLob method que ele vai resetar o personagem ou eu voltar pra aqui Aí tem umas funções aqui que são boas né, SLH, como por exemplo, voltar pro lobby se a Ride tiver aberta Tem algumas funções que ele vai tipo, pro modo AFK ou se você estiver farmando ele volta pro lobby e vai farmar a Ride aí pra você tá No Dain Truthers não tem isso não Mas aqui você liga essas funções aqui da direita e tem como você pegar as recompensas tá Aqui na esquerda é só pra você farmar Ride, Boss Rush, já já eu explico No More Function 2 é só pra ir AFK, aí isso daqui é bom demais É tipo, ele vai pro modo AFK que você ganha gemas né Aí se a Ride tiver aberta ele já volta pro mundo aqui e vai farmar a Ride Tem o Reset Infinite Mode que ele reseta depois de certa wave E tem como você vender os personagens aqui no Characters Ele equipa os melhores personagens Tem aqui também como vender as cartas automaticamente né, você seleciona a raridade e vende Ou equipar as melhores cartas No Dain Truthers também é só você vir aqui no Extra e tem como você botar o Ride Name, Stream Mode, Region If Kick tá Eu gosto de ligar aqui ó, todas essas funções, menos Stream Mode tá O Anti-Lag Black Screen FPS é só se você vai farmar AFK Aí eu ligo mesmo, que deixa o FPS zero e quase não lago o jogo aí Aí aqui no alto tem como você vender os personagens né Aí que tem o máximo de cartas que você vai vender E as raridades pra você vender, beleza? Cuidado pra você não apertar mano, sei lá, numa legendária aqui sem querer tá Aqui embaixo tem o Alto Spin, caso você queira rodar Eu rodei e não ganhei nada Nada, sabe o que é nada? É nada E tem como você pegar as recompensas diárias Daily Quest, Speed Ride, Rewards tá Eu ligo isso daqui só se eu tiver usando só ele tá Aí ele vai pegar as recompensas pra vocês Aqui no Webhook, nos dois tem Isso daqui é o que? Ele vai botar o URL do Webhook Aí você bota aqui pra ele mandar as notificações lá no seu Discord tá Quando você fazer alguma raid, quando você fizer algum mudo, algum boss rush, alguma coisa específica assim Ele vai mandar as estatísticas né Quanto tempo durou, o que você ganhou, o que dropou, tudo ele manda lá No SLH pode crachar tá Então toma cuidado aí se você vai usar isso daqui E vai deixar ele ficar por muito tempo No Micelanious aqui do SLH tem como você só modificar o seu personagem Botar a black screen, mudar as posições né Isso daqui eu não aperto em nada Agora vamos farmar porque é o que interessa Se você quer farmar raid, boss rush, vem aqui no mod do SLH E no Dentro Others você vem aqui em Specific e raid Aí tem como você farmar aqui, beleza? Você vai selecionar aqui primeiro configurar né Se é hardcore, sair quando a raid estiver aberta Reduzir o dano em 20% Selecionar a dificuldade, o mapa e a raid aqui que você vai farmar Configurou aqui tudo certinho, do jeito que você quiser Aqui embaixo tem como você selecionar os personagens E aqui embaixo tem um team swap que é pra você trocar de personagens né De time aí, caso sei lá, o mundo de Demon é farmando melhor com a casa Aí sei lá, o mundo de Boku no Hero é melhor farmando com Midori Aí você bota aí os times pra cada mundo, tá bom? Configurou, você vai vir aqui na main e tem aqui os modos todos específicos, tá? O alto level ele vai farmar no último mundo que você tem disponível, tá ligado? No último level aí, se você for level 20 ele vai farmar do mapa do level 20, entendeu? Aí tem aqui o modo infinito, tem o time challenge Tem como farmar o modo específico Que é aqui no específico, você selecionou o mapa específico, né? Aí ele vai farmar aquele mapa Tem como farmar raid também Boss rush, speed raid ou teleportar pro lobby Eu pego os códigos também, ó Redenha o cold, ó Ganhei ele, ó Dobro de XP, dobro de gold e mil e pouco de... Ó, tô ganhando mais, hein? Mil novecentos, dois mil E aqui embaixo tem um AFK, tá ligado? Que é pra você farmar a moda AFK lá Agora pra farmar raid, etc No SLH, é só você vir aqui no more E tem aqui a raid selection, né? Você vai selecionar se alguma raid tiver aqui Vai tá aparecendo na lista Se não, é porque não tem nenhuma Aí você liga o auto raid Ou se você quiser farmar boss rush Tem aqui, ó O free ou normal Tem o auto speed raid também Que ele seleciona aleatório E aqui o auto trade tokens Que ele vai, eu acho que dá os tokens Presa ser level 20 Agora se você quer farmar um modo normal mesmo Que nem eu vou farmar aqui É só você vir na main Veio na main, tem aqui farming E o game é só dentro do jogo Que você vai configurar aqui o auto farm, né? Seleciona o mapa aqui Se você não quiser selecionar Você só vem aqui, ó E auto select map E liga aqui o auto play Aí você pode botar Se é modo hardcore Se você quiser dar o auto replay Friend only Ou pegar todos os personagens das dimensões Eu vou ligar aqui do jeito que tá Esse item lobby Não muda Tá bom? Não muda Que isso daqui é tipo uma prevenção Pra você não ter que resetar As configurações do script Configurou aqui Liga o auto play Aqui no dentro Você só liga o auto level Vamos lá Ele já vai me teleportar pro lobby Como vocês podem ver Não precisa executar o script aí de novo Porque ele já executa automaticamente Então é só vocês esperarem aí Que ele vai farmar pra vocês Obviamente tem que configurar o auto farm, né? Entrou aqui no jogo Ele já vai executar os scripts Como vocês podem ver, ó Já apareceu Executado Apareceu o SLH Vai aparecer o dentro Aqui também Mas a gente vai usar o SLH primeiro, tá? Pra você farmar com o SLH Você vai vir aqui, ó Em game Seleciona o método Que você vai ficar, né? Tipo Em qual posição De acordo com o bicho Atrás Na frente Em cima Ou embaixo Tanto faz Eu deixo o behind mesmo Que atrás A distância Você vai botar de acordo Com o seu boneco, né? Eu acho que todos São o mesmo range Então Eu nem mudo E a velocidade do teleporte Que Se for muito rápido Pode ser que tenha chance De o anti-cheat falar Nossa, aquele cara Tá fazendo um jogo muito rápido, né? Tá meio estranho Vou anular aquele jogo Aí ele anula E você vai ter que relogar Não muda Eu deixo aqui Se você vai mudar Diminuir Não aumenta A distância aqui da skill Se você quiser usar as skills Eu ligo aqui o auto Use skill Auto assist skills Eu também ligo Muito bom E o método de ataque O remote Não tá funcionando, tá? Então eu deixo o clique aqui Que é melhor E ligo o auto melee Que é pra ele bater nos bichos Depois disso Configurou Você vai vir aqui em settings Pode configurar aqui O auto dodge skill Que é pra ele desviar dos Sei lá Das habilidades dos titãs, né? Quando ele bate em você Aí você pode configurar aqui De acordo com a sua preferência Veio aqui no more Liga aqui o auto dodge skill E liga aqui o auto mob E como vocês podem ver Ele já vai me teleportar aqui Pros bichos, tá? Ele vai usar minhas assistências Vai usar as skills Vai bater nos bichos, ó Tá batendo neles aqui E vai ficar farmando aqui Até o final, tá? Eu já testei E funciona com uma beleza Agora pra você farmar aqui No The Entruthers É um pouquinho também mais simples Você só vai vir aqui em settings E vai configurar também De acordo com o que você quiser, né? A velocidade do teleporte A distância que você vai ficar Atrás do bicho Eu não mudo, tá? Eu só mudo a velocidade Se for muito alto Tá ligado? Diminuo Se der aquele negócio de kick Eu tiro Bota aqui pra ele Da TP behind Que é pra ele teleportar Atrás do bicho, ó Vou desligar o auto mob aqui Vou desligar o auto skill E aqui embaixo O punch delay Que é tipo O delay do soco aí E aqui embaixo O skill delay Se ele não estiver usando as skills Como o próprio script aqui fala, tá? Se as skills não estiver funcionando bem Coloca mais delay no auto punch Agora se você for Detectado por exploit, né? Coloca mais delay em todas Aí você bota mais delay aqui Depois disso Ligou o auto punch e auto skill Liga o TP behind Aí ele vai teleportar pra trás do bicho, tá? Ligou aqui E olha aí Ele vai ficar usando as skills aqui E vai ficar batendo nos bichos Eu acredito que se você ligar só o Dentrudders Ele vai teleportar vocês normalmente aqui E bom Ele vai ficar farmando aqui, tá? O Dentrudders Eu não sei se ele não tá realmente teleportando Ou se tá bugado Porque eu executei os dois scripts Ou se eu realmente morri E ele não funciona com esse Tanjiro Eu não sei São vários aí Mas quando eu tava testando só ele Tava funcionando normalmente Esses meus bonecos aqui são muito fracos, véi Mesmo que não funcione também Mas olha aí Ele vai farmar o boss Sim, ele farma o boss aqui E vamos deixar ele farmando aqui Vamos ver se ele chega, né? Porque os bichos tão conseguindo me acertar Aí pra ele não te acertar Você pode botar aqui também Mais Tipo uma distância De acordo com o bicho aí Ou se você configurar aqui melhor O Auto Dodge Pra ele desviar realmente de todas É melhor E olha aí Ele vai farmar o boss O boss não tem problema, tá? Se for o de Titã pelo menos, né? Ele não vai morrer Agora se for um boss aí Que é baixinho Tipo você assim Bem pequenininho Eu acredito que ele vai conseguir te acertar Ó, ele vai farmar aqui Deixa ele terminar Vamos ver quanto de vida ainda tem Ah, não dá pra ver O bagulho tá na frente Ah, ele tá com mil de vida aqui Vamos deixar farmando Quando eu terminar aqui Se eu terminar, né? Se eu conseguir finalizar aqui sem morrer Eu volto pra vocês Bom, rapaziada Chegou aqui no último boss Ah, ele não morre, né? Eu acho que é porque tá no modo Sem ser hardcore Então ele vai farmar aqui mesmo Se eu morrer, né? Olha, ele chegou no último boss Vamos deixar ele matar o boss aqui E vamos ganhar as recompensas Meu Deus do céu Eu tava vendo um vídeo que eu nem vi Agora é só vocês compararem, né? O tanto de diamante que eu tinha antes Com o que eu tenho agora Não sei se ele ganha diamante Ou é moeda Nossa, mas eu acho que eu tava com nove mil Agora eu tô com quinze E olha aí Como vocês podem ver Ele teleporta eu pro lobby E já vai teleportar eu de volta pro jogo É isso, rapaziada Funcionando perfeitamente Usem com sabedoria Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui